Não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem Num caleidoscópio sem lógica Eu quase posso ouvir a tua voz, eu sinto a tua mão a me guiar Pela noite é caminho de casa, é Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Quem vai chamar seu nome ou me escutar Me pedindo pra apagar a luz, amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca, 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 nunca Esse amor pagão, te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Quem vai chamar seu nome ou me escutar Me pedindo pra apagar a luz, amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca, 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 nunca Quem sabe canta Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar Quem vai chamar seu nome ou me respirar Quem vai chamar seu nome ou me escutar Te pedindo pra apagar a luz, amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Se tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca, 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 nunca Pra gente não ter nunca, 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 nunca Valeu, Brasil! Valeu, gente linda!